Esse é o primeiro evento do gênero no país e está sendo organizado por três pontagrossenses. Os jornalistas Jamil Salun Jr. e Márcio Slompo e o historiador Marcos Roberto Kuznik, com quem nós vamos conversar agora. Quantas palestras estão programadas entre os dias 6 e 10 de novembro? Serão 20 palestras abordando diversos aspectos da investigação do fenômeno UFO no Brasil e no exterior. Entre os subtemas, porque o tema é amplo, entre os subtemas o senhor poderia citar alguns deles e também ao mesmo tempo as nacionalidades, alguns dos palestrantes, quem são? Claro, a gente colocou como um congresso internacional porque nós temos representantes do Reino Unido, da Suécia, dos Estados Unidos, do Chile, de Portugal, além dos ufólogos brasileiros, que vão fazer abordagens desde aquelas mais investigativas, na linha mais jornalística e na linha científica, até pessoas que fazem abordagens sociológicas e até mesmo do ponto de vista psicológico do fenômeno OVNI. Entre essas abordagens mais jornalísticas se encontra Nick Pope, que é um membro do serviço de sua majestade, ou seja, ele trabalhou junto ao Ministério da Defesa na Inglaterra, não é isso? Exatamente, o Nick Pope trabalhou por 25 anos no Ministério da Defesa britânico, sendo que uma parte desse tempo ele passou como um investigador oficial do fenômeno OVNI dentro do Reino Unido. Então, uma pessoa com vasta experiência, trabalhou com militares, com serviços de inteligência e vai dar seu depoimento aí também no nosso congresso. Assuntos polêmicos, como o caso de Varginha e o caso de Roswell no Novo México, que seria o mais famoso dentro da ufologia, vão estar presentes no evento? Principalmente o caso Roswell, que está completando 70 anos, então nós vamos falar, um dos palestrantes é Jesse Marcel III, neto do oficial militar encarregado do contato inicial com aquela suposta queda de OVNI no Novo México, há 70 anos atrás. O caso de Varginha não vai ficar de fora? Sem dúvida, alguns vão abordar o caso, embora ele tenha algo muito complexo, mas certamente os pesquisadores das várias aulas vão acabar mencionando e citando esse caso em algum momento. E para participar do evento é preciso acessar que site? www.ufoonline.com.br, só com o, ufonline.com.br. É só colocar o e-mail lá que você será informado de todas as palestras, horários e títulos das palestras. E o evento é gratuito? O evento é gratuito de 6 a 10 de novembro, todos que se inscreverem vão poder ver as 20 palestras gratuitamente nesse período de tempo. Muito obrigado pela entrevista, nós conversamos com o historiador e também o organizador do primeiro congresso internacional online de ufologia, Marcos Roberto Kuznik. Um evento que está sendo organizado por três pontagrossenses, além de Marcos Roberto, também os jornalistas Jamil Salon Jr. e Márcio Slompo. Ney Herman, para o Jornal da Educativa. O Jornal da Educativa.